Fala minha rapaziada! Começando um novo quadro aqui no canal Baby Shark Responde Comprometido que eu passei lá no Instagram, vou estar aqui respondendo algumas perguntas que eu achei interessantes E que também vai acrescentar aí na sua carreira, no seu jujitsu Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar com os amigos esse vídeo aí Galera, quem quiser ir tomar um Whey de qualidade, 100% Whey Protein Usar meu cupom de desconto Baby Shark Vins para você ter acesso a esse Whey aqui maravilhoso Que é o Whey da Shark Pro Suplementos Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Primeira pergunta que eu vou responder é do RBDJ Qual modalidade deve focar? Com kimono ou sem kimono? Qual delas tem mais visibilidade no mundo? Essa aí é relativa, sabe? Porque tem caras que treinam de kimono E são bons, mas quando eles vão para o sem kimono eles são muito melhores E vice-versa Mas hoje em dia está rolando uma separação Tem caras que só treinam sem kimono e caras que só treinam de kimono Então assim, a competitividade está separando os dois lados Então está muito difícil um cara manter um alto nível no kimono e no sem kimono Porque, por exemplo, no meu caso eu luto com caras que só lutam sem kimono E eu vou lutar de kimono, sou outro cara que só treina de kimono Então é difícil estar intercalando entre as duas situações Mas se você for um cara diferenciado e é novo, eu aconselho você treinar kimono e se kimono Mas se você é um cara mais velho e você vê que no kimono você é melhor do que no se kimono E invista num kimono Ou e vice-versa, se você é um cara que treina bastante kimono, mas não está tendo resultados Troca, tenta treinar mais um pouquinho de no guia para ver aí se você vai ter um desempenho melhor E visibilidade no mundo Cara, de visibilidade, hoje o Grab está tomando uma outra proporção Até financeiramente Porque está tendo o UFC Fast Pets agora, está tendo o One Championship, o Rush Double One Então está tendo muitos eventos que estão dando mais visibilidade para o no guia Por conta que o no guia é mais fácil, por conta do rush, por conta do UFC, por conta que o americano investe muito naquilo que ele ganha Mas eu aconselho você fazer o que é melhor para você E visibilidade, aí depende de você Você tem que ganhar, você tem que saber se divulgar Porque tem muito cara bom de no guia Que hoje o no guia está tendo mais visibilidade Mas ninguém conhece porque o cara não trabalha nas redes sociais dele Então vem aí o que for melhor para você, beleza? Próxima pergunta Cara, não tem o que falar Ronaldo Jacaré, Xande Ribeiro, Saulo Ribeiro, Bibiano Fernandes Mano, aonde o pessoal de Manaus, eu falo de Manaus Vai, a galera teme Porque só tem cara brabo em Manaus E hoje em dia os caras que estão mais ganhando são de Manaus Campeões mundiais até leve, assim, do gala até leve São todos campeões mundiais Então, sim, o Manaus é uma fábrica de lutadores de jiu-jitsu Próxima pergunta da Rafaela Campos Como é fazer parte do crescimento desses meninos que saíram de Manaus para viver no alojamento? Pergunta excelente aqui É muito legal ver porque eu passei pelo mesmo processo Morei no alojamento Passava o dia na academia treinando Às vezes ficava aquela dúvida assim Será se eu vou conseguir ou não? Será se vai dar certo? Mas aí ver que eu consegui chegar onde eu cheguei E ver que eles estão passando pelo mesmo processo Eu fico feliz de ver a evolução deles A dedicação diária deles E também de eu poder estar ajudando eles, né? Porque isso é uma referência pra eles Porque na minha época, como ela não tinha uma referência, assim Pra eu olhar, assim, caraca Tô treinando com o mesmo cara aqui no tatame do dia Mas hoje em dia A gente, eu e o Mika, né? A gente tá sendo essa referência pros meninos Porque isso vai ajudar eles Falar, caraca, ele chegou, também eu posso chegar Cara, eu treino o mesmo tatame que ele Eu tô fazendo as mesmas coisas, então É só questão de tempo E época de alojamento é muito legal, né? É um processo, assim, que... É um tempo bom demais que a pessoa tem que passar Tipo, eu lembro... Até hoje eu lembro dos meus momentos Que eu passei no alojamento Com os amigos que eu criei Até hoje eu tenho Então, assim... Só... E o poder estar ajudando eles É proporcional Eu fico muito feliz Próxima! Pergunta aqui de... Aldemir Targino Já finalizou o Mika? O Mika, treino pesado Pô! Mika, bato no Mika direto Papo Mika não tem como bater no treino, não Tamo junto, Mika Próxima! Pergunta aqui até do meu amigo Dan Uma pergunta muito interessante Qual foram as suas melhores performances Em 2021 e por quê? Galera, às vezes performance Não é só ganhar Às vezes você vai performar tão bem Só que você não vai ganhar Então... Eu tive performance no Curitiba Open Fui bem No Pan Minha performance foi excelente No... Brasileiro também Não foi tão boa Quanto eu achei É... Já no Mundial esse ano Eu escolhi muito bem Melhor do que no ano passado Mas mesmo assim eu não consegui ganhar E no Nogi No Ono Challenge Eu fui muito bem Na luta contra o Nagai Eu fui excelente E no Ruzabewa Maravilhoso Então assim... Performance não é só ganhar Mas é como você luta Às vezes você vai perder Mas... Caraca, tu lutou muito Entendeu? E assim... Essas foram as minhas melhores performances Até hoje Pergunta aqui do Vitor Hugo Se sente mais confiante lutando de kimono ou sem kimono Cara, eu me sinto confiante lutando nos dois Porque eu treino... Eu intercalo bem Gui no kimono e sem kimono Por conta que eu acredito que eu tenho um jogo assim... Adaptável Que se eu estou treinando só de kimono E vou ter uma luta no Nogi É... Eu consigo adaptar fácil Mudar rápido Ter essa adaptação rápida Então assim... No kimono e sem kimono Eu me sinto muito bem E não é à toa que eu sou... Que... Na verdade são... Eu e o Mica aí Mas são poucos que conseguem intercalar bem essa situação Fala, minha rapaziada Pergunta aqui do Ian Pão de Queijo Do meu amigo Ian Pão de Queijo É verdade que o seu reset Ele mandou uma mensagem após o título contra o Gabriel Souza Claro que ele mandou Olha aqui, ó Chegou até esse presente aqui do Cristiano Ronaldo pra mim Camisa do Alnalsa Com meu nome aí, ó Diogo Reis, nome do set Obrigado aí, Cristiano Ronaldo, pelo presente Te amo Suuuu É papo, galera Tô brincando aqui Não mandou mensagem de filme não Foi só um... O áudio que tava em a sessão Rapaziada Chegando aqui no final do vídeo É... Pergunta muito interessante Vai ter outras perguntas aí Que eu vou estar fazendo mais vídeos sobre isso aí Então... Se você quiser ser respondido Toda vez que eu estiver lançando uma caixinha de perguntas lá no Instagram Vai lá, comenta sua pergunta Porque ela pode aparecer aqui Vai ter perguntas que eu vou fazer só um vídeo dela Porque sua pergunta é muito boa Porque ela precisa ser mais explicativa Então, galera Não esqueça de se inscrever no canal Curtir Se você curtiu esse novo quadro aqui Deixa aqui nos comentários pra eu saber Pra eu estar fazendo mais E... Não esquece que eu vou voltar agora Dia 30 de novembro Rush No.1 E só tenho que agradecer a todos vocês Pelo carinho aí E por estar fortalecendo o canal Tamo junto Baby Shark Tchau 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 Tchau